Vamos começar falando do masculino primeiro, que foi o último jogo que aconteceu ontem à noite, domingão à noite. Estreia do SESI São Paulo e um dos favoritos ao título da Superliga Masculina. SESI São Paulo e Ribeirão Preto contra o Marcos Pacheco, um técnico que foi muito tempo técnico do SESI São Paulo. Exatamente, um jogo bom. Eu acho que a maior virtude do SESI foi conseguir fazer um jogo homogêneo. É impressionante, cinco jogadores ficaram entre 11 e 10 pontos na partida, não teve aquela dependência tão grande do Alain e eu acho isso muito positivo para um time que está começando a Superliga. O Ribeirão Preto, Cacá, que a gente está vendo a foto na TV, Ribeirão Preto que já tinha feito um jogo duro com o Sada Cruzeiro, aliás, esses times menores, eles começam, eles têm uma sequência bem pesada nesse início de Superliga. É, exatamente, porque a tabela é trocada, seria a última força contra a primeira, depois ele pega a segunda, a terceira e aí vai encontrar alguma coisa mais equilibrada só lá pelo meio. E Ribeirão repetiu a atuação da primeira rodada, fez um primeiro set bom, um segundo set também bom, mas depois não aguentou manter o mesmo nível. E até por isso, como a gente falou aqui, nesse início de competição a gente vê os grandes pegando os times menores, a gente está vendo um desnível muito grande na Superliga, muitos jogos de 3 a 0 e parciais muito distantes, 25 a 10, 25 a 11. Exatamente, isso que me preocupa porque mostra a diferença técnica das equipes que estão disputando a Superliga. E no caso de Ribeirão, Ribeirão também, o Pacheco precisou mudar muito a formação titular, né? O primeiro jogo, a estreia de Ribeirão teve a participação do Baesso muito boa, o Baesso já não foi tão bem nessa segunda partida. E quem vem fazendo uma boa atuação no time de Ribeirão é o Iago, o Ponteiro. O Ponteiro jogou muito bem, ainda carece de um pouco de constância, de regularidade, Vanessa, mas ele fez duas partidas boas contra o SESI e também foi um ponto positivo do time do interior. Cacá, a gente falou aqui sobre essa questão que no masculino a gente vê mais equilíbrio entre as forças, os times que brigam pelo título e os times menores, mas nesse início de Superliga a gente não está vendo isso. A gente está vendo uma diferença muito grande e isso tem me assustado um pouco. É, então, uma diferença grande, mas eu também vejo surpresas. Por exemplo, a vitória de Maringá contra o Renata. E o jogo que Renata fez nessa segunda rodada contra a Blumenau foi muito equilibrado. Só o último sete é que o time de Campinas teve um pouquinho mais de facilidade. O time de Blumenau é um time bom, que eu acho que vai crescer, vai dar trabalho ali, pode brigar para fazer as quartas de final, porque é um time que tem o Franco, tem o Evandro, tem o Alisson... Não, Blumenau. Ah, Blumenau, desculpa. Blumenau, é. Então é um time que tende a crescer, né? E o Renata é que depois da bela campanha do Paulista, quase ganhou o título para cima de Taubaté, não teve um início muito bom. Talvez exatamente pelo planejamento. A gente tinha comentado isso, né, Vanessa? Que o time do Renata Campinas tinha feito um planejamento priorizando chegar bem colocado na fase de classificação do Paulista para garantir, teoricamente, uma vaga na final e foi o que aconteceu. Então a tendência agora é um replanejamento, o time cai um pouco de produção mesmo para depois começar a jogar. O Ramon Jackson está comentando, os times menores estão sofrendo. E o Jonathan Vasconcelos, quero mais vídeos por semana. A segunda demora muito, o dia só é muito pouco. Ainda mais com as rodadas agora acontecendo duas por semana. Duas por semana, jogos de domingo, jogos de sábado, agora ninguém descansa. Quem estava querendo a Superliga, agora aguente essa maratona. É verdade. A gente estava falando aqui sobre a diferença dos times grandes em relação aos menores. A gente viu o campeão, até o campeão Taubaté. Essa foi a mais flagrante diferença. Foi uma lavada para cima do Ponta Grossa. O primeiro set foi 11, chegou a abrir 24 a 9. E o time de Ponta Grossa, vale a gente lembrar, entrou no lugar do Botafogo na última hora. É um time que ainda está devendo para alguns jogadores da temporada passada. Precisa acertar isso. A gente não pode concordar com a participação de um time que, teoricamente, não deveria estar participando porque está devendo para jogadores. Então acertar essa folha de pagamento. E eu tenho sérias dúvidas, Vanessa, se o time de Ponta Grossa consegue terminar a Superliga. Porque foi para Taubaté com oito jogadores. E a gente está vendo também no feminino o Valinho sofrendo, né, Catar? Exatamente. O mesmo problema. Algumas jogadoras até já abandonaram o time porque não recebem. O time de Valinhos tinha 10 em quadra nessa última rodada contra o Minas. e está tentando trazer a Fran. Foi incluída na equipe um dia antes do jogo. Entrou e já jogou porque não tinha quem jogasse. Não dá para a gente concordar com coisas desse tipo no vôleibol brasileiro. Cacá, Jander Barbosa. Olá, pessoal. Gostaria de saber se o elenco galáctico do Taubaté irá ter chances no Mundial de Clubes. O Taubaté, na verdade... Não participa. Não participa. Mas se participasse... É, deveria, né? Era candidato ao título. É, a gente estava comentando antes do programa, Wanderson, né? Jander. Jander. Jander, o Mundial de Clubes que começa agora dia 3 aqui no Brasil tem 4 equipes, né? Nunca teve um Mundial com 4 equipes. Então, podia muito bem, como o Brasil vai ser representado com 2 times no Mundial feminino, então, o Taubaté, sem dúvida, entraria em condições... Ah, mas aí não sei se o Sada Cruzeiro, como mandante dessa competição, gostaria de ter o Taubaté como adversário. Mas tem que ter, né? É o Mundial Inter Clubes. Se você vai ter medo do Taubaté, você vai ter medo de todo mundo, né? É. Zenit Kazan, Tibitanova. Uma pena que o Mundial é o masculino. A gente vai falar sobre isso mais nos próximos programas, mais próximos da competição. Mas o Mundial masculino, esse ano, ficou bem pequenininho. E o Taubaté, a gente pode falar que é uma seleção brasileira, né? Exatamente. Márcio Brito, Blumenau, terra da Anamosa. Olha aí, é verdade. E o Edinaldo Lima. É estranho ver a Vanessa de camisa disso. Por aqui no Nordeste está um calor insuportável. Aqui está fazendo um pouquinho de frio, Edinaldo. A gente está sofrendo com essa mudança de temperatura. É uma friagemzinha. Até comentei com o Cacá que eu estou um pouco preocupada com o programa de hoje, porque me atacou aqui a Rinite. Talvez eu dê uns espinhos durante o programa. Aqui a tabela de classificação. Cacá, os times ainda não fizeram todos os jogos, né? A gente vê o Minas só fez um jogo, o Ponta Grossa um jogo. Mas já está dando uma emboladinha. É. Começo de campeonato é difícil a gente falar, né? Mas a gente vê ali dois times já sem nenhuma derrota, duas vitórias. Talbaté e SESC, que eu acho que dois que vão brigar pelo título. Sada Cruzeiro também. Sada Cruzeiro também, né? Duas vitórias. Perdeu um set diferente dos outros, mas isso não quer dizer nada. Talbaté, o SESC também, que só tem um jogo, estreou com vitória. É muito difícil aí. Maringá, a gente espera que esse ano consiga manter, né? Chegou na metade do campeonato o ano passado, o Maringá não conseguiu ter o mesmo rendimento do primeiro turno. E o Volei Renata, que a gente espera aí uma reviravolta. E aqui, antepenúltimo, o Minas. O Minas, lógico, vai subir nessa tábua de classificação. O Minas deve brigar com o Volei Renata pela quinta, sexta posição. É, com certeza. O Caio Menezes. Uma pena vermos esses jogadores jovens jogando em times pequenos e sendo queimados. Eu acho que não, né, Cacá? Eu acho que é importante eles jogarem. É, eles têm que jogar. Eles têm que ter algum lugar para jogar. Eu só concordo no seguinte. A gente tem quatro boas equipes e depois algumas equipes que não têm uma estrutura adequada. Não têm um elenco adequado. Então, esses jovens, eu acho que é a preocupação deles, eles acabam não tendo um nível de treinamento que poderia fazer com que eles evoluíssem. Eu acho que esse é o problema maior. Não é jogar numa equipe pequena, mas é não ter um elenco capaz de fazer com que ele evolua. E uma estrutura, né, Vanessa? Cacá, e aqui a gente já vê alguns jogos da terceira rodada. A tabela da terceira rodada agora é na quarta-feira. Quarta-feira é de feriado em algumas cidades do Brasil. Aqui em São Paulo é feriado. Dia da Consciência Negra. E o grande jogo dessa rodada, acho que é Volei Renata e Minas. Já o embate aí de duas forças. Duas forças do segundo escalão na Superliga, dá para falar assim? Vice-paulista, vice-mineiro, né? Estão ali os dois times em igualdade de condições. Acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. E aqui também é um jogo interessante. Maringá e Sesc-Rio. Maringá vem de vitória, uma vitória incontestável sobre Campinas. E o Sesc-Rio que já está com duas vitórias, nenhum sete perdido. Mas é muito difícil jogar em Maringá. Ainda mais com o time acertadinho, como mostrou na primeira rodada. Volei Renata e Fiat Minas, como a gente colocou aqui, é o jogo da TV, é o jogo do Sport TV. Os demais são os jogos do canal Volei Brasil. Aqui talvez não tenha muita surpresa, né, Vanessa? Talbaté deve bater Ribeirão. Sada bate Tapetininga. Blumenau vence Ponta Grossa. Blumenau vence Ponta Grossa e Sesc bate o América também. Devemos ter mais uma enxurrada de 3x0, que a gente nunca gosta, né? A gente quer ver jogos disputados, quer ver 3x1 com parciais altas. A Superliga Feminina e a Masculina ainda não engrenaram. É, então. E o que me preocupou mais no início das duas ligas, Vanessa, foi a qualidade técnica. Os jogos que eu assisti, as equipes ficaram devendo, mesmo as grandes equipes, né? Eu acho que só o Praia Clube, que se destacou pela qualidade técnica. Os outros times precisam melhorar muito. É lógico que a gente precisa dar um crédito, porque é começo de campeonato, os times vão evoluir. Mas, muito erro, muita falta de técnica, muita falta de habilidade. Eu acho que os times precisam pensar seriamente aí, né? E crescer. Só pra ter uma ideia, a gente falou do masculino agora. Eu peguei a súmula do Sada e América. O Sada venceu por 25-11, 25-18, 25-16. Quase uma hora de jogo. Só durou mais do que o Taubaté e Ponta Grossa, que foi menos de uma hora. O Sada poupando três titulares, o Isaac, o Evandro e o Conte. O América fez 31 pontos por mérito próprio. E sabe quantos ele deu para o Sada? Os mesmos 31. É muita coisa. O que é um absurdo. É um absurdo. 50% eles fazem por mérito próprio. E 50% eles entregam para o adversário. Não pode, numa Superliga de um país com tanto título mundial e olímpico, ter esse nível de rendimento. Cacau, Patrick, Zanon Hoffman. O Cruzeiro está traumatizado com o Taubaté. Você falou sobre essa questão dos erros. Isso tem me incomodado bastante também. Claro que a gente lembra que é o início da Superliga, o início da preparação dos times. Mas é muito erro. O nível técnico está muito baixo. É, muito baixo. Eu acho que é o ponto principal aí que os treinadores têm que focar. A gente vê todos os jogos porque a gente trabalha. A gente precisa entregar a melhor informação para vocês. Mas olha, tem jogo que não dá nem vontade de continuar assistindo. Não, e eu acho que é um serviço que a gente presta também sendo crítico e realista. Não adianta a gente também dourar a pílula aqui porque está mal, está mal. Precisa treinar. A técnica é o fundamento. Sem a técnica você não consegue jogar. Pode ter um plano tático mirabolante. Se você não consegue executar o plano tático, não tem plano tático que se sustente sem a técnica. Você acha que lá para o meio da primeira fase a gente já vai ver jogos melhores, Cacau? Quando que os times começam a apresentar o nível melhor de jogo? Já deveriam estar mostrando, né? Já deveriam estar mostrando. E eu sei que a gente tem um corpo técnico no Brasil muito capacitado. E não sou só eu que estou vendo. Eu acredito que todos os treinadores que viram essas duas primeiras rodadas vão cuidar de aprimorar tecnicamente os seus times. O Leibniz Alexandre está falando. Foi difícil assistir alguns jogos dessas primeiras rodadas. Houve jogos que parei pela metade. Mas vai melhorar. Vai melhorar. A gente está aqui otimista. Vai melhorar. Principalmente quando começarem, os grandes começarem a se cruzar. Esse é o grande momento da Superliga. Todo mundo espera. É até interessante essa tabela invertida nesse início porque os times estão se preparando, melhorando. No momento que eles se cruzam a gente já vê grandes jogos.